Olá, tricolores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Eu sou Márcio Oliweski e vou te trazer todas as informações do Grêmio depois da vinheta. E o Renato está muito decepcionado com o desempenho de um jogador em especial. É um jogador que ele confiava muito, um jogador que foi prospectado pelo próprio Renato, que avalizou a contratação desse jogador, mas que está decepcionando o Renato nessas primeiras partidas. Principalmente pelos erros defensivos que vem cometendo, é o lateral-direito Fábio. Fábio é um jogador que foi trazido da França, jogador que já tem em seu currículo passagem pelo Manchester United, é irmão do Rafael, também lateral-direito, que atualmente está no Botafogo. Só que o Fábio, com toda a experiência dele, tem tido muitos erros defensivos, sabe? Então o Renato está um pouco decepcionado, achou que o Fábio ia chegar aqui e tomar conta da posição, e não é o que está acontecendo. O Renato está muito preocupado com o posicionamento defensivo do Fábio, que não está sendo criativo do meio para frente e também está deixando muito espaço nas suas costas. O Renato tenta fazer ajustes até para ajudar o meio campo a fechar mais, para dar proteção ao Fábio, já que o Fábio não está conseguindo dar conta do recado nesse primeiro momento. Pessoas de dentro do Grêmio até falam que o Fábio ainda está se adaptando, que está no início da temporada, mas vale lembrar que o Fábio veio do futebol francês, estava jogando no Nantes da França, onde lá é meio de temporada, ou seja, o Fábio teria que estar voando, teria que estar tinindo nesse momento da temporada. Então o Renato está um pouco decepcionado com o desempenho do Fábio, e vai procurar ajustar esse lado direito do Grêmio, que vem preocupando muito, o Grêmio vem vazando por aquele lado direito, dando muito espaço para os seus adversários. Mas e você aí, torcedor? Você está contente com o desempenho do Fábio nas últimas partidas? Gostou das atuações que o lateral direito do Grêmio vem tendo? Deixe aí nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Por enquanto era isso, gente. Fiquem com Deus, até o próximo conteúdo e tchau, tchau! Tchau!